Muito boa noite. Somente 50 países do mundo proíbem a abertura de cassinos e casas de jogos. No Brasil, tramitam projetos que podem liberar os jogos de azar após mais de 70 anos. Afinal, qual o impacto dessa liberação na economia e pro turismo? Como é que isso impacta? Assunto do programa de hoje com os nossos convidados estão aqui o professor de Economia da Univates, Eduardo Lamas, e o vice-presidente da ABAB, Associação Brasileira de Agências de Viagem em Secção Rio Grande do Sul, Clóvis Cavalheiro da Rosa. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. É, participe pelo Facebook, mas envie sua pergunta pelo WhatsApp 984516352. Sua pergunta, seu comentário, para trazermos para os debatedores. Muito boa noite. Boa noite. Bem-vindos. Bem-vindo novamente, Eduardo. Bom, uma reunião em plenário agora em junho, o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente o recurso quanto à inconstitucionalidade da lei do jogo e dentro de um ano vai julgar se a proibição da exploração de jogos de azar fere ou não a Constituição brasileira. Já iniciamos por aí. Já pergunto a opinião de vocês sobre esse assunto tão controverso. Iniciando pelo professor, por favor. Bom, em primeiro lugar, até não vou entrar tanto nas questões jurídicas, não sou formado em direito, mas parece que assim, num primeiro momento, esses investidores, eles estão apostando numa brecha legal, porque a gente tem, na questão do TURF, a gente tem loterias, então aí a questão da constitucionalidade seria, talvez fosse por aí, a discussão. Esse é um ponto. Outra coisa é que está em votação, está lá na espera, no Congresso, e tudo leva a crer que vai ter aprovação. Pode demorar um pouco, enfim. O que acontece é que, politicamente, a gente tem lobbies. Desde quando os cassinos foram proibidos no Brasil e demais formas de jogos, basicamente um lobby mais conservador, especialmente da igreja, que é muito forte, hoje um pouco menos, mas basicamente foi isso que tem impedido, tem feito uma pressão muito grande. E do ponto de vista econômico, se a gente analisar, tem a questão de geração de emprego, isso não vai ter impactos macroeconômicos, a taxa de desemprego não vai cair se os cassinos voltarem a abrir, mas eu vejo assim como uma oportunidade de novos negócios, oportunidade de empreendedorismo, enfim. Então, do ponto de vista econômico, acho que seria interessante. E a gente vai depender também do modelo em que vai ser aprovado, seja via brecha legal, ou uma nova legislação, porque a gente tem desde o caso do Canadá, onde os cassinos são estatizados, que aí é um modelo mais difícil da gente pensar no Brasil, a gente tem uma enorme dificuldade em gestão, enfim, a gente não resolveu o problema de gestão de empresas estatais, imagina cassinos. E a gente tem um modelo que são sistemas privados, empresas privadas que recolhem impostos, são auditadas, tem uma fiscalização um pouco maior, porque há uma visão de que aí tem uma tendência maior de lavagem de dinheiro, de crime e tal. Mas eu diria que não é tão diferente assim de outros setores da economia. E eu fecharia essa primeira intervenção com a questão da liberdade individual. Grande parte das pessoas, pessoas mais velhas, especialmente se a gente está falando de bingo, enfim, as pessoas têm o direito, as pessoas querem jogar, não há nenhum vício envolvido, no entanto, o Estado, uma legislação que eu diria atrasada, diz que as pessoas simplesmente estão proibidas por questões de vício, enfim, questões religiosas, isso está, se sobrepõe à liberdade individual. Então, pessoas que se viciam em jogo, que ficam endividadas, a gente tem que ter outras formas de tratamento e não simplesmente proibir a atividade, já que provavelmente a maioria das pessoas que vão jogar, não vão se viciar, não vão se ceder, enfim, e estão simplesmente proibidas porque a legislação mirou, enfim, se pode viciar ou se pode ter lavagem de dinheiro, então vão proibir. Então, isso é muito típico da nossa legislação, da nossa tradição autoritária no Brasil antiliberal, pode ter alguma coisa, então a gente proíbe. Essa é a visão muito hegemônica, eu diria, no Brasil e a gente hoje está discutindo jogos, mas tem outras coisas, drogas, por exemplo, mas aí é outra discussão. Certo, e esse projeto que você citasse, então, no caso, é aquele projeto de lei de 91, 442 de 91, que busca ser um marco regulatório da legalização do jogo de azar no Brasil, né? Ah, isso a gente não vai escapar de uma regulação, no primeiro momento, aí eu sou favorável e tal, ela não vai ser uma atividade econômica absolutamente livre de qualquer tipo de regulação, ela vai ter alguma regulação, mas isso ainda não está claro, isso acho que esse é o momento ideal da gente discutir isso, de que forma a gente vai ter instituições regulatórias, que é uma coisa extremamente complexa, a regulação no Brasil, hoje fica claro, a gente subestimou, achou que era só criar uma agência regulatória para gerir, regular determinada atividade, mas a regulação econômica é uma coisa extremamente complexa, a gente ainda está aprendendo, então, mas isso acho que é uma discussão que vem a seguir, depois da sociedade decidir que vai liberalizar jogos. Perfeito. Agora contigo. Então, eu acho que nós temos aí um problema de cultura, né? As pessoas têm que ver essa parte dos cassinos como um grande vilão e se nós analisarmos no ponto que o turismo vem agregar valores, a gente pensa que nós precisamos, quanto mais atrativos, como na América Latina todos os países têm o cassino e têm atraído pessoas de várias culturas, vários setores da economia. Agora, isso que foi falado, eu acho bem válido, independente de ser contravenção penal, tem que ser um problema de gestão, tem que ser regulamentado, porque a situação de nós inserirmos o cassino dentro do Brasil, dentro do Rio Grande do Sul, é uma situação que todo mundo tem a ganhar, né? Ganha o turista, ganha o apostador, ganha o governo e, principalmente, para o turismo atrair mais o turista dentro do nosso estado e é isso que a gente busca cada vez mais. não só trazer os cassinos aqui para dentro de Porto Alegre, como Serra Gaúcha, os ícones que são do turismo, né? Gramado, Canela, Bento Gonçalves, o pessoal está interessado nesse atrativo, nessa opção de colocar mais esse divertimento para o turista, né? Pois é, dentro dessas discussões entre os parlamentares, os que defendem a proposta utilizam justamente esse argumento, né? Que, além de resultado, um aumento na arrecadação de impostos, também podem provocar um desenvolvimento regional, né? Atrair investimentos e também tem a questão do turismo, né? Essa é a alegação. É, com certeza, sempre que temos um atrativo, a gente tem a mão de obra especializada, tem os hotéis ganham, as pessoas que trabalham no cassino ganham, o fornecedor de bebidas, o fornecedor de várias... Então, entra, falamos aí de uma cadeia de trabalho muito ampla, né? Que vem agregar recursos para o estado, né? E deixamos de concorrer aí com outros estados, outros países que já está liberado o jogo, né? E o nosso professor aqui, o nosso representante da economia aqui, por outro lado, quem argumenta contra fala que liberar o jogo é uma abriu uma porta para a lavagem de dinheiro no país, também, né? É, esse argumento, eu acho que ele, hoje em dia, ele tem sido mais comum do que o argumento religioso, por exemplo, no passado foi muito forte. Mas eu acho que ele não é, ele é inconsistente porque várias atividades econômicas são, seriam propícias à lavagem de dinheiro. Então, a gente, essa tradição autoritária que a gente tem no Brasil e antiliberal é que, assim, a gente vê algum aspecto negativo, uma possibilidade de ter um aspecto negativo e já proíbe a atividade, né? Quando, se as instituições no Brasil funcionassem, né, de maneira eficiente, que certamente não é o caso, a gente poderia ter uma regulação eficiente, uma auditoria eficiente, então, isso dificultaria a lavagem de dinheiro não só em cassino, mas em outras atividades. Então, como a gente não consegue combater o foco do problema, então, o mais fácil, o que o político, geralmente os governos fazem, é proibir a atividade. Então, eu sempre dou o exemplo de proibição de bebida em estádio de futebol. Então, assim, eu vou num número, enfim, mais de 90%, 95%, 99% das pessoas bebem, sempre beberam em estádio e nunca causaram confusão. Então, assim, uma minoria vai lá e causa uma confusão, né, ou se vicia, ou arruma briga, enfim. Como as nossas instituições são extremamente ineficientes, falhas, em vez de punir individualmente ou com a responsabilidade individual essas pessoas e liberar as pessoas que não cometem crime, que se comportam de maneira adequada, não. O que a gente fez, qual é a nossa postura? É o atalho, né? A maneira mais fácil. Proíbe a bebida em estádio de futebol. Então, no fundo, 90% das pessoas acabam sendo punidas, né, porque não podem beber no estádio e eu estou supondo que a lei seja cumprida, que nem sempre é o caso, né. Então, essas pessoas são prejudicadas porque há uma possibilidade de uma minoria lá causar uma confusão, então proíbe a atividade. Eu morei muito tempo em São Paulo, então em São Paulo teve um surto de violência, de assalto, de caroneiros de moto, né. Então, parava na cidade, vinha o caroneiro armado e assaltava, né, isso era muito frequente. O que o político saltou na frente e diante desse clamor, assim, desse problema, em vez de, né, da gente melhorar a eficácia das instituições, que, ó, alguma coisa não está funcionando, nada, porque as pessoas estão assaltando, estão cometendo crimes, estão saindo impunes, né, enfim, estão sendo praticamente incentivadas a isso. Não, a discussão era, na época, em São Paulo, de proibir as mortes de ter o caroneiro. Quando a maioria das mortes, né, que tem o caroneiro, não cometem assalto, então é o caminho mais fácil. Então, já que o caroneiro pode cometer um assalto, enfim, proíbe isso. Então, essa é a nossa filosofia no Brasil, essa cultura é que precisa mudar. Então, eu diria que o que a gente está discutindo agora é um efeito disso, né. Então, assim, só voltando ao ponto, do ponto de vista econômico, a gente não vai ter grandes, pelo menos num primeiro momento, a gente vai ter grandes, a economia não vai diminuir as taxas de desemprego, as taxas de crescimento não vão ser impactadas diretamente por isso. Mas a gente vai ter uma nova frente, uma nova atividade econômica, né. E o Clóvis estava falando ali, e eu lembrei, um dos modelos era de localização de cassinos. Então, por exemplo, mesmo que se liberalizasse em todo o território nacional, muito provavelmente a gente não teria, cada cidade teria um cassino, né. O cassino é uma coisa que a economia, a gente diz, tem economias de escala, ele atende pelo movimento que ele gera, ele atende uma região relativamente grande que geralmente é maior que uma cidade. Então, o que a gente vê no caso americano, por exemplo? Os cassinos são localizados, embora lá tenha uma particularidade, porque como tem muita autonomia dos estados, né, uns proíbem, outros não proíbem. Mas a gente, o que a gente assiste lá? Tem regiões, então tem no estado de Nevada, lá em Las Vegas, né, que se concentrou em cassino. Atlantic City, né, na costa leste, perto de Nova York, também pode. Então, são regiões que concentraram a atividade de cassino e que impactam, aí sim, aí tem um impacto muito forte no turismo. Então, assim, um dos modelos que poderia ser discutido, né, de liberalização é para tentar incentivar o desenvolvimento de determinadas regiões. Então, liberar cassino para a serra, para a praia, no caso do Rio Grande do Sul, para a fronteira, para a metade sul do estado, enfim, aí eu acho que tem um impacto local mais forte do ponto de vista econômico. Isso, voltando, eu estava citando ali a respeito da corrupção, então, a todos os parlamentares e as pessoas, né, que associam comumente todo o esquema de jogo à lavagem de dinheiro, a narcotráfico, à corrupção. Então, a alternativa seria o quê, conforme tu disse? Seria, então, saber quem é que vai controlar isso, né? Não, é... Depende de quem está nas mãos. Sim, é muito provável que tenha lavagem de dinheiro, que exista tudo isso quando os cassinos começarem a funcionar. Não estou dizendo que isso não vai acontecer. Só que isso não é uma particularidade do setor de jogos, do setor de cassino. Não deve ser um motivo isso para a gente proibir. Então, assim, o que eu queria enfatizar é que a gente tem que melhorar a eficiência das nossas instituições de regulamentação, de punição, de auditorias, enfim, para evitar a lavagem de dinheiro, enfim, os outros crimes que frequentemente as pessoas associam a cassino, mas não é só atividade de cassino, mas isso a gente tem que ter atividades penais, atividades no setor legal, enfim, com mais eficiência para combater isso e não simplesmente ir pela medida fácil de proibir cassino. Esse argumento eu acho muito fraco para defender a proibição, que permaneça a proibição de cassino. Pois é, eu queria passar para ele, então, também a pergunta, porque dentro de uma das propostas que estavam sendo defendidas pelo relator, é um projeto que previa que os cassinos só poderão existir em estabelecimentos hoteleiros integrados, como resorts, por exemplo, com áreas múltiplas de hotelaria, lazer, espaços culturais. Então, daí caberia ao município autorizar o funcionamento da casa de bingo, por exemplo. E o jogo do bicho ficaria a cargo dos estados, isso segundo um dos projetos que foram apresentados. Qual é a tua opinião em relação a isso? É, eu fico, sobre essa parte jurídica, eu deixo um pouco a desejar, porque não é o meu racionamento, mas a parte turística a gente vê com expectativa que cada vez mais se traga atrativos para que possa demonstrarmos um diferencial. Então, se tornarmos tão competitivos contra outros destinos que já são consagrados. Agora, pensando nessa possibilidade, esse controle, essa gestão ficaria a cargo de qual ministério? O Ministério do Turismo, o Ministério da Justiça. Então, acho que teria que criar toda uma infraestrutura que pudesse, porque isso aí, nós estamos falando em um cassino, não é uma coisa pequena. Os investidores não vêm aí para pensar numa coisa parecida com o jogo do bicho. É uma coisa que as apostas, para quem participa disso aí, tem um volume bem grande de dinheiro. É uma referência de apostadores que, enfim, ganham e perdem volumes bem grandes de dinheiro. E já ouvi um comentário, um tempo atrás, que eu estava até comentando com vocês, que uma matéria pequena em São Paulo que o governo não autorizaria a parte do cassino, porque no Brasil existe um dos maiores, supostamente o maior cassino do mundo, que seria a Caixa Econômica Federal, que são os jogos que oficialmente todo brasileiro joga e se tem aí uma rentabilidade de 30% do valor do prêmio e os outros valores, a gente não tem um demonstrativo claro de onde são aplicados aqueles outros valores. Então, falar em contravenção, o que está certo, o que está errado, nós partimos para uma concorrência junto com o governo e que isso faz que as pessoas fiquem pensando, eu não posso apostar no cassino, mas eu tenho a opção de um jogo oficial que é administrado pela Caixa Econômica Federal, não sei se seria criado em algum outro órgão para controlar essa parte do cassino. Concorda, Eduardo? É, acho que precisaria só, quanto a Ministério, não falta o número, a gente tem uma quantidade gigantesca de Ministério, não seja da Justiça, Ministério da Fazenda, então, enfim, para regulamentar, volto a dizer, é uma coisa complexa, porque levantou uma coisa a questão financeira do cassino, porque quando a gente vai estar falando de jogo do bicho, uma loteria, as pessoas vão ali com uma determinada quantidade, não estão fazendo uma aposta contra a casa, por exemplo. No cassino tem essa diferença, então, tem uma questão de matemática e de probabilidade. A maior parte dos jogos nos cassinos, os jogos são probabilisticamente a favor do cassino. Então, do ponto de vista financeiro, digamos assim, é prejuízo jogar no cassino. Isso não quer dizer que tem que ser proibido. Então, a gente vê em filmes, enfim, as pessoas ganhando dinheiro, sim, mas é, a cada um que ganha tem centenas ou milhares que perdem e perdem muito dinheiro. Mas tem situações, por exemplo, isso o cassino, no caso americano, os cassinos não têm uma regulamentação tão forte, mas os cassinos se autorregulam nisso. Então, ele tem o direito de não aceitar determinadas apostas. Então, quando a gente está falando assim da casa de milhões de dólares, o cassino, ele tem o direito de chegar e dizer, não, o cassino não aceita essa aposta porque envolve um risco financeiro que ele não está e, eventualmente, ele não se acha capacitado para carregar. Está certo. Bom, vai enviando a sua pergunta aí pelo WhatsApp e também sua participação pelo Facebook porque a gente vai para um breve intervalo. O Debate TV já volta. Fica com a gente. Voltamos. No programa de hoje, analisamos a possibilidade de abertura de cassinos e casas de jogos na economia e no turismo local. Como é que isso impactaria? E ainda, como o governo pode ter o controle sobre a arrecadação? Quais os desafios? Recebemos aqui o professor de Economia da Univates, Eduardo Lamas, e o vice-presidente da ABAVE, Associação Brasileira de Agências de Viagens, Secção Rio Grande do Sul, Clóvis Cavalheiro da Rosa. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais no site da TVE. Participe pelo nosso WhatsApp 984516352. Já temos uma pergunta que já já vou trazer aqui para os debatedores só, então, lembrando para quem pegou o programa Andando Agora, que tem dois projetos em tramitação, então, para liberar os jogos, né? Um que nós falamos inicialmente aí do marco regulatório dos jogos no Brasil, que tramita na Câmara dos Deputados, avalia 14 propostas sobre legalização de cassinos, de bingos, de caça-niques, jogo do bicho e jogos online. E o outro tramita no Senado, apresentado no ano passado, e também pretende regularizar, então, o funcionamento de cassinos, bingos, jogo do bicho, jogos em vídeo, proposta que é dividida aí em várias sessões. E ainda há esse julgamento que ocorreu aí no Supremo na metade do ano e que aí empurrou para frente aí, daqui a um ano devemos ter mais algum resultado. Mas eu quero iniciar, então, com a colocação aqui do Eduardo, que o professor estava falando, ainda em resposta a ele. Eu também quero a tua colocação sobre o que ele disse sobre a Caixa Econômica Federal. Na verdade, o jogo de azar no Brasil existe, né? Não existe cassino, jogo do bicho, legalizado pelo menos, né? Mas a loteria nada mais é do que um jogo de azar. E, no entanto, está liberado. Então, só que é o monopólio do governo via Caixa Econômica Federal. E ninguém, ninguém, nem no setor privado, ninguém gosta de perder o monopólio. Então, as pessoas brigam até a morte para manter o seu poder de mercado, o seu monopólio. Mas parece que aí também é um ruído, né? E que se a gente liberar os jogos, aí, como foi mencionado, não só cassino, jogos de vídeo. E com a globalização, a gente poder fazer hoje apostas pela internet, isso aí está cada vez, a proibição está ficando cada vez mais obsoleta. Se a gente reconhecer, me parece que é isso, finalmente reconhecer que tem que liberar, porque, enfim, não faz mais sentido proibir, a Caixa Econômica vai perder muita, muita arrecadação. Porque esse público que joga, e a gente está falando de milhões de pessoas que jogam na loteria, vão provavelmente migrar para outros jogos que não vão ser bancados pela Caixa Econômica Federal e indiretamente pelo governo. Então, mesmo que seja um... tudo leva a crer que o jogo vai ser altamente taxado, né? Quando for liberado, e tem que ser assim mesmo, pelo menos no começo, o que vai acontecer é que mesmo taxando, o governo não vai ganhar tanto dinheiro quanto ele ganha via Caixa Econômica Federal com as loterias, né? Então, isso é uma mudança significativa, né? Então, é natural que a Caixa, enquanto instituição, enfim, e o governo, vão brigar para manter esse monopólio. Isso, a evidência que a gente tem, quando a gente estuda a teoria econômica, é que, do ponto de vista microeconômico, é natural que as pessoas... Isso a gente vê aí grupos de interesse que têm as suas... algumas vantagens, né? O poder de monopólio, enfim, eles não entregam facilmente isso. Mesmo que para a sociedade seja positivo, para a sociedade quase sempre é positivo que tenha concorrência. O monopólio é uma coisa ruim, salvo uma ou outra exceção, né? E esse caso do jogo, me parece que, isso que a gente até falou pouco, a concorrência vai aumentar bastante quando legalizar. O que é bom lembrar é que a gente tem, na verdade, tem muita clandestinidade, tem muito jogo clandestino. E que, na medida em que chegar a legalização, eles vão sair da clandestinidade e vão se tornar empresários dos jogos, enfim. E isso vai impor uma concorrência direta, a Caixa, enfim. É, no caso, a composição do governo, né? Perguntar, o presidente Temer é contra a regulamentação, não deve interferir nas negociações, conforme ele se pronunciou até agora, né? Mas, algumas fontes ouvidas pela imprensa e alguns jornais, dizem que alguns ministros estão trabalhando no caminho contrário, né? E quanto aos jogos, quanto que eles podem render para o governo, no orçamento desse ano, a venda de 49% das loterias da Caixa deve render cerca de 3 bilhões. E, no Ministério da Fazenda, projeta arrecadar 17 bilhões em 3 anos. São estimativas, porque a gente ainda, como é um mercado que não existe ainda, vai passar a existir, e vai levar muito tempo até ele amadurecer, se ajustar, enfim. São estimativas ainda muito, eu diria assim, muito vagas, né? Talvez a taxação seja até passe disso. O que a gente, se essas previsões, vamos supor que estejam corretas, já seria uma coisa próxima de um CPMF. O antigo CPMF, que há 10 anos atrás, estava arrecadando mais ou menos isso. Então, do ponto de vista de taxação, seria uma boa fonte para o governo. Perfeito. E a tua opinião? Eu não tenho como não pensar nisso, né? O cassino é uma coisa que, não é uma coisa que vem surgindo, ela já existe, só que não existe dentro do Brasil. E ela tem sido receita de sucesso, né? Então, é aquela pergunta que às vezes a gente faz, quem ganha e quem perde com o cassino, né? Eu não vejo sobre taxação, pode até a Caixa perder alguns apostadores, mas de uma certa maneira, de contrapartida, o cassino deve arrecadar. Não tem a base tributária do que vai ser colocado para essas casas de jogos, né? Porque hoje você faz um jogo online e não paga nenhum tipo de tributação, né? E é como eu falei, receita de sucesso. Nós temos alguns lugares onde Monte Carlo, onde a população é isenta de água, luz, as crianças não pagam escola e tudo é bancado pelos próprios cassinos, né? Então, o modelo de sucesso já existe em vários lugares e não é uma coisa que a gente tem que reinventar. Eu acredito que é estudar o modelo que é feito lá fora e ver qual é a melhor gestão, qual é a melhor colocação, trazer aqui para dentro e é receita de sucesso. Acredito que só vem somar para, principalmente para nós que precisamos tanto do turista dentro do Estado. É, dentro disso que está tramitando entre os deputados, aí diz que seriam permitidos no máximo 35 cassinos no país, né? Três por Estado, é isso, né? É, imagina o lobby que vai ter, o lobby das bancadas estaduais, regionais, enfim. E aí eu acho que o Rio Grande do Sul hoje teria uma oportunidade de estar caindo de maduro, já que essa brecha legal está localizada aqui, né? Hoje, a gente não está falando de uma nova legislação. Esses novos investimentos que estão aparecendo aí, que as notícias estão dando conta que o Rio Grande do Sul está sendo o ponto de partida. Eu, como economista, eu vejo assim, se o Rio Grande do Sul começar a ganhar primeiramente esses investimentos de cassino, ele, eu diria assim, que a chance dele se tornar um polo de cassino seria, nacionalmente falando, seria muito grande, né? Do que ele esperar, enfim, ter a aprovação nacional, enfim. Talvez o Rio Grande do Sul não fosse a primeira escolha dos investidores, porque tirando a serra, nosso Estado não é, não tem um grande potencial turístico, né? E outra coisa que eu queria mencionar, a gente ainda está falando de implantação, de liberalização, mas uma das coisas que já adiantou, a regulamentação, que a gente falou que é uma coisa complexa, a gente precisaria ter um sistema de auditoria muito rigoroso, né? Pois é, e a fiscalização. Já que é uma empresa que trabalha com dinheiro, né? Não chega a ser uma instituição financeira. Se a gente pensar nos grandes cassinos americanos, por exemplo, eles são praticamente instituições financeiras, né? Mas ainda que a gente não considere isso, né? Tem coisas assim que me parecem, e já aqui na clandestinidade já está mostrando que é um problema, que são essas máquinas caça-níqueis e outros tipos de apostas, em que o apostador, ele claramente, ele é enganado nas probabilidades, nas chances que ele tem de ganhar. Então, o que é um dos principais eixos de regulamentação que o governo deveria exigir dos cassinos é deixar muito claro quais são as probabilidades, Vitor. Então, assim, aqueles caça-níqueis, eles são programáveis, né? Então, quem faz a programação praticamente escolhe a probabilidade. E claramente as pessoas estão ali jogando, achando que a probabilidade de ganhar é muito maior do que a verdadeira probabilidade de ganhar. E as pessoas não sabem. Como ainda está meio na clandestinidade e tal, claro que não há uma regulamentação. Então, uma das partes, a parte talvez mais importante da regulamentação seria deixar que os cassinos e outras empresas de jogos deixassem muito claro quais são as probabilidades. De alguma forma, a loteria, as loterias, elas fazem isso. A gente olhar no verso do boleto ali da loteria, ele fala em probabilidade. Às vezes a gente não dá muita bola para aquilo, parece uma coisa matemática, muito técnica e tal. Mas isso eu acho que numa regulamentação futura caberia explicar para que as pessoas tivessem a noção das verdadeiras chances e probabilidades que elas têm de ganhar, que geralmente são muito menores do que elas acham que têm. Por isso acabam perdendo muito dinheiro nisso. Pois é, e o jogo do bicho, hein? Porque também dentro do que tramita no Senado e também entre os deputados, fala muito em regulamentação e fiscalização ou pelas prefeituras ou pelo Estado, mas a atividade, ela deixaria de ser uma contravenção penal. Qual é a opinião de vocês? Olha, eu acho que o jogo do bicho é uma questão de cultura e eu acho que dificilmente vai ser regulamentada, porque isso aí já está inserido no contexto da história do povo. De todos os jogos que a gente está falando, o jogo do bicho é o mais próximo da loteria. Então a mesma regulamentação que a loteria tem poderia ser dada no jogo do bicho. É que não arrecada, né? A diferença é que como a loteria tem o monopólio da caixa, o jogo do bicho está aí na clandestinidade. Isso a gente teria que resolver. A liberalização, de alguma forma, encaminharia uma solução para isso. Mas é de todos os jogos clandestinos que existem, mas não estão legalizados, o jogo do bicho é o que tem menos impacto, assim, em termos de endividamento, enfim, e o mais próximo ao sistema legal que a gente tem. Então, assim, na minha opinião, essa é uma das incoerências da lei, de liberalizar a loteria e tratar como contravenção o jogo do bicho. É a mesma coisa, do ponto de vista econômico, matemática, é a mesma coisa. Eu estou dizendo assim, a caixa econômica poderia bancar o jogo do bicho, sem problema nenhum. É muito parecido com a loteria, do ponto de vista operacional. É o princípio dos dois olhos mesmo. Só que está na clandestinidade. Enfim, isso o governo perde a oportunidade de arrecadar. Não me parece que as pessoas que bancam esse jogo sejam marginais, mafiosos, enfim, já que as pessoas jogam, enfim, tem uma certa, inclusive, é um jogo que tem uma certa credibilidade, como ele não tem regulamentação. Então, assim, se a gente pensasse, pô, eu ganhei no jogo do bicho, mas quem é que me garante, eu vou receber? E a gente, eu até não sou um jogador pessoalmente, nunca joguei, não sei como é que funciona, mas não consta que as pessoas reclamem que tomam calote ou são enganadas pelo banqueiro, em que pese ser uma atividade não regulamentada. Então, essa credibilidade, essa coisa que tem entre o banqueiro do jogo e o apostador, assim, para mim fica muito claro que não está gerando danos a ninguém, enfim, as pessoas jogam voluntariamente. E o governo está perdendo uma oportunidade de arrecadar, de legalizar esse jogo e tirar essas pessoas, não vou fazer aqui o discurso do vitimismo, que são os coitados, mas, enfim, são pessoas que poderiam estar atuando legalmente como empresários, enfim, sem nenhum dano social. É isso que, cassino talvez tenha mais alguns argumentos de oposição que a gente pode discutir, mas jogo do bicho realmente é... Pensando no consumidor final, eu também não sou jogador, não jogo no bicho, não sou praticante. E quem joga também não gosta muito de plantar, né? Mas jogos de pôquer, cassinos, roleta, eu vejo isso, acompanho muito na TV. Mas é uma coisa interessante que quando você entra no cassino e quando a gente trabalha com turista aqui no nosso vizinho, no Uruguai, que tem o Conrad, tem os cassinos ali, independente das pessoas perderem ou ganharem, você não vê gente triste lá dentro. As pessoas estão tão alegres, elas estão jogando tão alegres. Você não vê pessoas... Se elas não perdem muito. É, acredito que elas perdem dentro dos limites, né? Ao longo do tempo, tirando casos patológicos, as pessoas vão com um orçamento para gastar e no fundo elas estão indo para se divertir. É como se eu estivesse matematicamente falando, do ponto de vista de probabilidade, é como eu desse 100 para ganhar em média 40, 30 de volta. Do ponto de vista financeiro é botar dinheiro fora. Mas não é só isso que as pessoas levam em conta. Tem a questão da diversão, o glamour que os cassinos proporcionam, enfim. É isso que o apostador, o cliente, leva em consideração. Então, eu vejo muita razão, assim, hoje, volta a enfatizar, essa proibição está obsoleta. É aquela argumentação contra que persiste, né? Como do Ministério Público Federal, por exemplo, quanto à fiscalização, né? Que diz que a crise das contas públicas, por exemplo, influencia justamente na fiscalização, porque não tem concurso, não tem concursos públicos, não tem gente para fiscalizar. Bom, aí, esse argumento, eu acho que não... Pena que a gente não tem aqui ninguém aqui para a gente contrapor. Não temos ninguém aqui do Dário dos Reis. Porque, assim, a gente pega... Acho que é questão de gestão. É questão de gestão. É questão de gestão, de eficiência. Porque, assim, se a gente pegar o caso, o Brasil, né? Eu gosto de enfatizar, a gente opera sobre um desarranjo institucional, o K.O., assim, intenso. As instituições funcionam muito mal no Brasil. Na prática, o que isso significa? Se a gente pegar o orçamento que tem, por exemplo, na escola, o que o Brasil gasta por aluno? Não é tão diferente do que os países ricos gastam. E olha o nosso desempenho educacional. Quanto custa um preso aqui no Brasil? Cada preso, comparado com outros presídios que são muito mais eficientes, muito mais sofisticados. Então, tudo no Brasil feito pelo governo é caríssimo. É caríssimo. Então, as pessoas que, claro, querem defender o seu lado, mas, assim, nunca vai ter gente sobrando no serviço público. Sempre vai faltar. Policial vai faltar. As pessoas sempre devem alegar, mas não tem gente. Não tem gente suficiente, ou não tem salário, ou não tem incentivo. Não, se a gente pegar o orçamento que vários órgãos do governo têm e medir pelo desempenho que eles têm, é sofrível. Então, esse modelo de governo está falido. E é isso que agora a crise das finanças públicas está deixando muito claro. E eu acho que essas reformas aí que estão sendo discutidas, elas tocam só na ponta do iceberg. A gente tem um Estado profundamente ineficiente. Claro, e aí o que fica mais fácil? Quais são as alternativas? Se a gente tivesse uma regulamentação eficiente, um Estado eficiente, poderia liberalizar cassino, liberalizar outras coisas e prestar serviços públicos muito mais eficientes para a sociedade. Como a gente não consegue fazer isso, está falido e não há muita perspectiva com esse modelo de governo que a gente tem de conseguir isso. Então, o jeito mais fácil de tentar minimizar a lavagem de dinheiro e tal, etc., é proibindo certas atividades. Bom, mas os jogos de azar estão proibidos desde 1946, né? Está citando aqui o governo atual, mas a evolução aí desde 1946... É isso que eu estava falando, lá naquela época o lobby religioso falou muito alto, né? O lobby mais conservador falou muito alto, né? A questão do jogo com o pecado, né? Como Las Vegas, hoje, é a cidade do pecado, né? Então, tem essa... A igreja não... As igrejas não gostam muito desse tipo de atividade. O CNBB está... Pois é, então, sempre tomou posição muito forte. Só que lá, no passado, eles tinham muito mais poder político do que eles têm hoje. Terminou o monopólio da igreja católica no Brasil, né? Ou está terminando. Tem várias igrejas aí aparecendo. Mas eles fazem certas coalizões. Eu não... Até não paro para acompanhar. Eu não sei a posição das outras igrejas. A posição da igreja católica é muito clara, né? Contra o jogo. Realmente, eu não sei se as outras igrejas também têm essa posição contrária. Porque, caso isso seja verdade, a gente já está falando de uma bancada, o Congresso, a bancada religiosa, né? De todas as religiões. Talvez uma bancada suficiente para manter a proibição do jogo. Mesmo que para a maioria da população isso fosse positivo. Muito bem. Nós vamos a um breve intervalo. Já já voltamos. Envie sua pergunta. O Debate TV já volta. Voltamos para o último bloco do programa dessa quarta-feira, quando estamos discutindo sobre a possibilidade de liberação dos Jogos de Azar no Brasil. São nossos convidados nesta noite, o professor de Economia da Univates, Eduardo Lamas, e o vice-presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens, Secção Rio Grande do Sul, Clóvis Cavalheiro da Rosa. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TV. Participe pelo WhatsApp 98451-6352. Vamos entrar, então, aqui na questão do Rio Grande do Sul, que já iniciamos falando um pouquinho ali no outro bloco, né? Porque chama muito a atenção aí, o grande número de notícias aí nos últimos tempos, há empresários que querem fazer do Rio Grande do Sul uma espécie de um paraíso de casa de jogos, né? Eu queria a opinião de vocês sobre isso, porque o Estado acabou entrando numa espécie de rota internacional dessas casas de jogos, desses empresários, operadores de cassinos europeus, norte-americanos, buscando imóveis, buscando locais aqui e cidades com um desenvolvimento turístico bastante grande e econômico para se instalar aqui. Eu queria a opinião de vocês, por favor. Só que isso é uma... eles estão tentando se antecipar, né? Porque já está claro, alguns órgãos aí, não sei se foi o Ministério Público, enfim, já se posicionaram contra, já se sentiram desafiados por isso. Então, assim, o que acontece? Acontece, de novo, com várias coisas em vários setores da economia. A gente tem uma insegurança jurídica. Então, a gente, na verdade, talvez tivesse muito mais investimentos, os empresários tivessem, mas o que que a lei... Está proibido ou não está proibido? Porque o que a gente tem feito agora, o que eles estão apostando, é numa brecha, numa brecha, quer dizer, no Rio Grande do Sul está mais fácil do que outros estados. Mas isso, o Estado do Rio Grande do Sul é muito conservador e tal, nada garante que amanhã ou depois se inverta isso, o judiciário passa a ser muito mais rigoroso com isso do que outros lugares. O empresário racional, o que que ele vai fazer? Ele não vai arriscar muito dinheiro onde ele pode perder, né? Imagina construir um cassino, toda uma infraestrutura, e em seguida o jogo é proibido, né? Então, assim, isso para várias atividades econômicas é terrível, porque isso é... Se a gente quer mandar investimentos embora, esse não tem, talvez, a receita melhor do que causar insegurança jurídica. Então, assim, enquanto... E me parece que aí a culpa é da forma como a gente faz a legislação, não é até como ela é interpretada, talvez as duas coisas. Mas o fato é o seguinte, o empresário é extremamente racional. O Cláudio vai dizer só, pode ou não pode? Porque sempre está preparado para fazer um investimento pesado, ele não pode ter dúvida, os empresários já têm riscos suficientes. Agora, no Brasil, por alguma razão, a gente tem, além de todos os riscos que tem em outros lugares, tem um risco que é astronômico, é o risco jurídico. As coisas são permitidas, aí são proibidas. Permitidas, aí se abre brecha legal, tem alguma coisa muito errada nesse sistema. E isso afugenta investimentos. Por exemplo, investimentos japoneses, aí não falando só de cassino. O investidor japonês, ele se destaca por ser extremamente conservador e ele não aceita investir em jurisdições que não tenham visão de longo prazo, segurança jurídica e tal. Resultado, os japoneses já investiram muito no Brasil, já investiram, hoje investem muito pouco. A não ser uma ou outra montadora, eles não investem. E está claro, isso é um termômetro, está muito claro por que os japoneses não investem. Um país que não olha o longo prazo, em que o arranjo legal é completamente distorcido e, consequentemente, a insegurança jurídica, que está em todas as áreas, a legislação trabalhista é assim. Então, se uma empresa vier, seja um cassino, qualquer uma, pagar todos os direitos trabalhistas, ele está livre de tomar um processo judicial. Provavelmente vai tomar um processo trabalhista, mesmo pagando todos os direitos trabalhistas. Isso não acontece em outros países. Então, é esse tipo de insegurança jurídica que a gente não resolveu. Eu também não sou otimista com essas reformas e vão resolver isso. Nosso problema é muito maior do que isso. E me parece que a gente, no ano de 2017, está discutindo se vai liberalizar a cassino. É muito consequência disso. É, tem dois aspectos que eu acho interessante aí que foi colocado. O primeiro é o lobby, né? O lobby é uma coisa fantástica, né? Porque agora, recentemente, a Mercedes-Benz lançou que vai colocar duas fábricas no Brasil. E parece que é uma em São Paulo e outra em Minas Gerais. Como decide a logística, a área portuária, maiores infraestruturas de aeroportos, e acredito que, para o Rio Grande do Sul, as pessoas que vêm, os investidores, eles devem fazer uma análise bem criteriosa, né? Porque eles não vão investir num lugar onde não deve dar retorno, né? Então, acredito que eles já vêm estudando algumas áreas, alguns destinos, algum percentual, renda do PIB do local. Mas na área de investimento é suficiente, por exemplo, mesmo nas últimas licitações que a gente fez de concessões e tal. Especialmente no governo passado, as taxas de retorno eram relativamente elevadas, né? Comparado com outros países, muito mais elevadas. Por que as empresas não vêm investir aqui? Não adianta ter uma taxa de retorno elevada se a insegurança jurídica é gigantesca no Brasil. Então, assim, um exemplo, investir em estrada, né? Que é um investimento de longuíssimo prazo, né? Especialmente na construção de estrada, não só na gestão, na operação. Então, assim, com a maior facilidade, o governo mudou lá, porque os caminhoneiros, né? A Associação dos Caminhoneiros, os sindicatos, fez um lobby. Isso não se mudou a tarifa para que o caminhão se baixou, né? Então, aquilo parece que não causa um dano nenhum. A rede ferroviária também, né? A rede ferroviária foi sucateada. Esse exemplo específico é interessante. Parece que não causa um dano nenhum, né? A empresa tem um retorno muito alto e tal, etc. Só que a gente se contabilizar isso por um contrato de 20 anos, né? O caminhão pagando menos para a coisa, isso mexe em todos os cálculos que foram feitos de longo prazo. Então, assim, o empresário já sabe que no Brasil as regras vão mudar ao longo do contrato. Isso vai mexer na taxa de retorno. Então, duas situações. Ou ele não vem, ele não faz o investimento, né? E a gente está sofrendo aí com uma carência de investimento, né? Claramente isso tem... Não é só isso, mas... Ou então ele exige uma taxa de retorno muito elevada para valer a pena, para compensar. E aí a gente está no impasse, né? Porque uma taxa de retorno muito alta significa uma tarifa de pedágio muito alta, né? Uma tarifa de energia muito alta, de telefonia muito alta. É o custo que a gente paga por insegurança jurídica. E a gente não vê isso no longo prazo. Então, o político, um lobby muda uma regra ali. Não, só que isso tem um impacto de longo prazo muito grande. É, tem uma empresa... Abriu um bingo aqui. É a Esparta Administração e Participações, que tem sócios na Flórida, nos Estados Unidos, e no Rio de Janeiro já até alugou um prédio no bairro Rio Branco, aqui em Porto Alegre. E ainda é em parceria com o Jockey Club e o Carazinhense, de Carazinho, que também foi o mais comentado, também que formalizou um planejamento para reativar as operações da Lotergs, né? da Loteria do Estado do Rio Grande do Sul, que está paralisada desde 2004. Eles estão apostando, assim, é que eles... o que acontece? Eles não são ingênuos, eles sabem que no Brasil... São a casa de apostas, né? O risco é muito alto. Só que eles estão apostando numa taxa de retorno muito elevada para compensar isso. Ele sabe que ele está montando uma casa de jogos que daqui a um ano pode não ter valor zero. Ele perdeu praticamente todo o investimento se o jogo for proibido. E por que que ainda assim ele está arriscando? Faz parte, às vezes, alguns empresários são mais propensos ao risco. Só que ele está apostando numa taxa de retorno muito alta para compensar isso. É do tipo, olha, eu já tenho grandes investimentos nos Estados Unidos, na Europa e tal, etc., e vou arriscar lá no Brasil. É uma parte, muito provavelmente, uma parte pequena do capital da empresa, né? Se der certo, tudo bem. Agora, se der errado, eles perdem uma parte pequena do capital se a gente está falando de uma empresa internacional. Já um empresário brasileiro, muito provavelmente, não poderia assumir esse risco. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do Daniel Becker, aqui de Porto Alegre, que diz, atualmente existem diversos bingos em funcionamento de forma ilegal, constantemente fechados, nos mesmos locais, devido à legislação falha, que enxerga apenas, atua apenas como um contraventor. Contravenção não é crime. Para quem executa atividade. Então, por que não gerar riqueza ao Estado no turismo, geração de empregos, impostos sobre funcionários, sobre os serviços realizados? Mas a atual clandestinidade dos jogos de azar, bingos, cassinos, mesas de pôquer e afins, não demonstra um novo interesse em relação à permissão dos jogos? É, o cassino é receito. Eu volto a afirmar que é uma questão de gestão, sendo bem administrado, quer seja pelo governo, pela iniciativa privada, e o Rio Grande do Sul, vale a pena apostar no Rio Grande do Sul e trazer esses investimentos para cá. Tanto é que há pouco tempo nós tivemos a privatização no nosso aeroporto e tivemos um ágio bem grande em cima desse investimento, como porta de entrada aqui do Mercosul. Então, é um local estrategicamente bem colocado e acredito que esses empresários eles estão, devam estar enxergando esse retorno, esse retorno e até num curto espaço de tempo. Eu não tenho esse levantamento, essa estatística e isso é uma visão da parte do turismo. Então, acho que vale a pena investir e a receita é garantida. Bom, nosso programa está se encaminhando para o final, então eu já peço que iniciem as considerações finais de vocês aqui. Já perguntando, então, realmente que ganhos o Estado aqui, trazendo para o Rio Grande do Sul, então, teria com esse negócio, teria realmente fim da clandestinidade das loterias, mais empregos e impostos realmente, na tua opinião, como professor de economia, mais dinheiro para a segurança pública, teria até, de repente, um possível fundo, enfim. a tua opinião em relação ao Estado e de uma maneira geral também, já que essa discussão aí é nacional. Justamente, como a gente tem um conflito, uma questão nacional, uma questão regional. Do ponto de vista nacional, o Estado do Rio Grande do Sul tem um grau de liberdade muito pequeno, mas ele poderia usar, é isso que eu digo, uma gestão empreendedora, uma gestão eficiente, essa oportunidade que as empresas estão manifestando, essa vontade de investir no Rio Grande do Sul, de dar um tratamento um pouco menos hostil do que me parece que o Estado, seja, não tanto o Executivo, mas os outros poderes, a principal coisa, eles já partem para a hostilidade, porque eles se sentiram um pouco ameaçados, um pouco confrontados por esse anúncio de investimentos, de uma coisa que aparentemente ainda é ilegal. E isso, a gente está mais preocupado em que os nossos brilhos foram feridos do que olhar isso como oportunidade de investimento. Eu acho que o Rio Grande do Sul ainda tem uma chance de ser um polo nacional de uma atividade, se tratar de maneira um pouco menos hostil isso. E para nós, em termos de geração de renda, não vai salvar o Estado, a situação do Estado é muito mais complicada do que isso. Mas se pelo menos a gente conseguisse absorver investimentos de cassinos e que isso trouxesse um pouco mais de investimento para o Rio Grande do Sul, que é uma economia extremamente envelhecida, que não oferece mais tantos atrativos e tem uma situação, uma necessidade brutal de novos investimentos privados, eu acho que a gente está, de novo, dando um tiro no pé, tratando de maneira hostil esse tipo de investimento. Eu acho que é uma questão de cultura, esse negócio do pessoal, iniciativa privada e o poder público ficarem de uma certa maneira na briga, eu acho que isso aí é uma questão de sentarem na mesa, porque o Brasil, as dimensões são de continente, então o Rio Grande do Sul pode pensar de uma maneira, lá no Nordeste pode pensar de outra maneira, mas acredito que deveriam sentar na mesa a iniciativa pública e o poder, a iniciativa privada e o poder público e chegar no consenso, né? Porque não tem o porquê deixar de aparecer, de segurar essa oportunidade, de aproveitar essa oportunidade e deixar escapar, porque depois não acontece no Rio Grande do Sul, daqui um pouquinho está acontecendo em outro estado que pensa de uma maneira diferente e deixamos novamente o nosso estado no segundo momento, então agora é a hora de sentarmos, chegar a um consenso e chegar a um denominador comum. Tá certo, agradecemos muito a participação dos nossos convidados, vamos ver aí como vai se desdobrar essa situação, né? Sabemos como citou aqui, o Ministério Público realmente discorda bastante em relação a essa pendenga aí que ainda está em andamento no Supremo Tribunal Federal e ainda no Senado e entre os deputados e também queremos que você tenha formado a sua opinião, esperamos que o programa tenha auxiliado. A seguir você segue com o Jornal da Cultura, uma ótima noite. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto